Olá, o Bate-Papo de hoje recebe o empresário Paulo Cruz e presidente do Cinde Lojas. Vamos conversar com ele sobre varejo, a história dele no varejo e ainda, é claro, os novos governos. Eduardo Leite no Rio Grande Sul, Jair Bolsonaro em nível nacional. Tem muito para conversar com o Paulo Cruz e nesta edição do Bate-Papo, que você acompanha no Bate-TV, mas também nas nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Fique com a gente! Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Meu convidado de hoje é o presidente do Cinde Lojas, mas antes de falar com ele sobre Natal, varejo, presidência da República, governo do Estado, quero saber um pouco da história do Paulo Cruz e, porque, afinal de contas, ninguém chega a presidente do Cinde Lojas sem ter uma história pregressa. Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Sempre é um prazer estar contigo. Paulo, me diz o seguinte, como é que é a tua história com o varejo? Como é que iniciou? Você hoje tem as lojas, mas você iniciou ainda como industrial. Essa era a ideia? A ideia não era bem essa, né, Felipe? Eu sou natural de São Sebastião do Caíme, criei lá de uma família de seis irmãos e meus pais eram funcionários públicos. Minha mãe era serventuária da justiça e meu pai era secretário-executivo da Câmara Municipal e professor de contabilidade. E eu fui estudar, fiz administração no Unicinos e depois fui trabalhar na Companhia de Cimento Porto, em Gaúcho, em Estei. E pretendia seguir uma carreira na área administrativa. Mas lá me deparei como assessor de um diretor, o seu ídolo Antônio Prado, que é uma pessoa muito importante na minha vida e que fez eu enxergar que eu tinha tendências à venda para o lado comercial. E disse, Paulo, vai vender que é o teu caminho. Mas você começou a vender cimento? Não, não. Cimento, eu trabalhei na área administrativa. Lado ficou só na área administrativa, não foi para comercial. E aí eu comecei como auxiliar de escritório e logo estava como assessor da diretoria. Então, o seu ídolo disse para mim, Paulo, a tua veia resolveu alguns problemas que aconteciam na empresa e tal. Eu disse, a tua veia é venda. É comercial. Tu é um excelente vendedor. Tá, mas diz o seguinte, aí foi vender o quê? Bom, aí eu fui vender confecções. Eu tinha um amigo que trabalhava com o Malhas Malvi, de Santa Catarina, que existe até hoje. E esse meu amigo, nós éramos muito chegados e tal, ele foi meu padrinho de casamento, eu já estava casado. E eu fui trabalhar com ele. Em um ano, trabalhando com ele, morando em São Sebastião do Caí, surgiu uma proposta para vir a Porto Alegre. A minha esposa, como era de Caxias e não gostava de São Sebastião do Caí, arrumou as bolas e disse, vamos lá. E aí nós viemos a Porto Alegre, trabalhei um ano também como representante comercial. E aí a minha esposa e eu, jovens, com espírito empreendedor, sem conhecer nada de negócio, porque o pai dela era contador, nós entendemos que, nós vimos que conhecemos alguns fabricantes de Santa Catarina e vimos o que eles têm que nós não temos. E fomos nos aventurar. Ela foi fazer um curso no Senai, de corte e costura, e nós projetamos, fizemos uma empresa, pequena empresa, fizemos um mostruário e eu saí a vender. E aí... Ela costurava, ela fazia os moldes... Não, ela cortava, fazia os moldes, cortava e... E tu vendia? É, ia contratar duas costureiras e eu vendia. Aí nós fomos na dona Nessy, que era esposa do Mr. Bida, Nessy Oliveira, proprietária da Rede de Supermercados Real, e que eu já vendia alguns outros produtos. E comentei com ela, ela era uma pessoa extremamente acessível, maravilhosa, dona Nessy. Eu disse, olha, começando um negócio, eu disse, traz aqui o teu mostruário. E aí me comprou mil abrigos. Pô, aí já tinha um... É, pô, aquilo foi um início maravilhoso. E ali nós começamos a reverter o resultado em tecido, em máquinas, e chegamos a ter 70 funcionários na indústria. Bom, aí tem a indústria e essa é a primeira parte. Depois você... Na indústria você já começa a montar as lojas, os pate-work? Não, é um segundo momento. Primeiro, nós começamos a vender para grandes empresas, inclusive para a Renner, mas não obtivemos resultado. E aí quando nós tivemos a crise, a troca do Cruzeiro, no ano de 1990, nós tivemos uma série de dificuldades. Plano Collor. Plano Collor e tal. Depois, na troca do Plano Real, nós resolvemos empreender e abrimos uma pequena loja no Shopping Lindóia. E dali para frente, então, nos voltamos para o varejo. E aí fizemos uma pequena rede. Pequena que vai ter uma pequena, sim. É, mas é uma pequena rede de pate-work, que poderia até ser maior, mas em função das inseguranças com a economia do Brasil, a gente... Quantas lojas são hoje? São dez lojas. São dez lojas. São três lojas próprias e as outras são franquias. E há um plano de expansão que sempre foi seguro em função da coisa, que agora pode ser que a gente venha a se voltar. Mas dali a gente começou com as lojas, então hoje nós temos as nossas lojas, nossos filhos trabalham comigo, para a minha felicidade e para poder atender aos anseios da coletividade porto-alegrense, dos lojistas de Porto Alegre, por uma dedicação bastante forte ao sindicato dos lojistas. Como é que tu divide o teu dia? Quer dizer, na pate-work o negócio é familiar, quem está tocando são os seus filhos. Exatamente. E aí tu te dedica ao sindicato. Quase que full time ao sindicato. Hoje eu presto mais uma assessoria na minha empresa, até o período que eu devo sair do sindicato de lojas, que são mais três anos e meio, e que aí eu volto a empreender e talvez aumentar o número de lojas. A situação é clara. Empreender em novos setores, tu fala assim, volte a empreender. Tu já tem as lojas, a ideia é agregar outros setores, está com... Bom, dentro do que eu posso te dizer, sabe, Felipe, não vai me abrir o jogo? Não, não, é que não vou te abrir o jogo. Eu posso te dizer o seguinte, As pessoas no Brasil, eu tenho algumas filosofias de vida, mas as pessoas no Brasil, elas têm a preocupação de se locupetar com alguma coisa. Eu nunca tive isso. Eu acho que tu fazer pela coletividade ou por outra, alguma coisa, tu sempre aprende. Se tu fores ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, tu vai aprender. E aquilo te traz uma bagagem que depois tu pode usar. Então, hoje, o relacionamento que eu fiz, através do Cinde Lojas, as experiências que eu tive, me transformaram em uma outra pessoa. E que me dá, apesar da certidão de nascimento estar um pouco amarela, eu me considero um jovem. E tem muito para fazer, e tem muito para empreender, e tem muitas pessoas que têm a capacidade, inclusive recursos para empreender, e que não tem pessoas que possam falar dos meandros de um negócio, da gestão como um todo. Então, existem grandes oportunidades. Eu tenho muitos amigos que querem empreender. Então, tem um caminho vasto, um caminho longo para se transformar. O Brasil deve sofrer uma transformação muito grande. E os caminhos e as aberturas para empreendedorismo é muito grande no Brasil. Minha seguinte, em relação a esse Brasil novo que vem por aí, tu está com uma expectativa de que aconteça o que com a economia? A economia brasileira nos últimos anos estagnou, recuou, o setor de varejo sofreu muito em relação a isso. Vem aí um novo governo a partir do 1º de janeiro. Paulo Guedes no comando da economia. Qual é a tua expectativa? Primeiro, eu acho que eu tinha que contextualizar algumas coisas em relação aos governos passados. O Brasil fez uma opção. Todos os povos, todos os países que optaram pelo populismo e que o povo foi levado a acreditar que os beneplácidos e os favorecimentos o completariam, não deram certo. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Eu sempre digo o seguinte, só tem uma forma de conseguir ter sucesso na vida, é trabalhar muito, em todos os sentidos. O pessoal olha o jogador de futebol que está lá fazendo sucesso, ganhando dinheiro e não viu o que ele passou. Começou com 11 anos, saiu de casa, saiu da família, treinando 8, 10 horas por dia. E assim é o país. O país precisa de quê? Desenvolvimento. O país precisa de pessoas que empreendam, que tenham a coragem de assinar uma carteira de trabalho, Felipe. A coragem de assinar uma carteira de trabalho. Aquilo é um compromisso com uma pessoa que tem uma família. E isso é extremamente importante. E as pessoas não veem assim, ah, o patrão está ganhando dinheiro, o patrão está... Tomara que a pessoa que ouse, que empreenda, ganhe dinheiro. Porque se ele ganhar dinheiro, ele não vai guardar debaixo do colchão. Ele vai empreender cada vez mais. Os exemplos são vastos. Então, nós tivemos um governo que usou a máquina pública para se recuperar e aos seus participos. As pessoas que estavam junto com eles. E houve isso. Inclusive, nós temos hoje muitas pessoas falando mal dos funcionários públicos. Os funcionários públicos não são culpados do que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil é que em 1994 nós paramos de crescer, as vendas da indústria e do comércio estacionaram, a inflação aconteceu, mesmo baixa ela aconteceu, que chegou em torno de 25% nesse período. e os salários do funcionalismo público subiram 25%. Não por culpa do funcionalismo público, por culpa de tudo que veio acontecendo e dos sindicatos que não trabalham. O funcionalismo público, os funcionários públicos, os sindicatos, o pessoal não trabalha, ganha normalmente. Então, o que ele tem que fazer? Lutar por melhoria da categoria. O que é uma coisa extremamente normal. Mas conseguiram. Então, a indústria e comércio decresceu no Brasil e o funcionalismo público passou a ganhar mais. Chegou um ponto que a máquina pública não aguenta, mas os impostos não aguentam. Ou você aumenta e aí você sufoca os negócios, que é o que está acontecendo, ou você desenvolve. Então, agora, o governo terá uma grande... terá que fazer isso, terá que fazer o país desenvolver, desamarrar as amarras que existem para empreender no Brasil, facilitar a vida do empreendedor para que ele queira. Eu mesmo tenho muitos amigos, nós temos muitos empresários no Brasil inteiro que deixaram de investir e hoje investem fora do Brasil, botam dinheiro na renda fixa, compraram imóveis, deixam lá, porque não querem mais assinar carteira de trabalho. E isso é uma mudança crucial que nós temos que ter. E o Paulo Guedes, isso é uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, ele é um liberal, ele não é um economista que vai tratar de dar benefício para qualquer categoria, inclusive para os pequenos e micro empresários. Todos terão que disputar o mercado da mesma maneira. Mas isso é bom. Num país que está desestruturado, isso não corre um risco? Corre. Corre um grande risco. Um grande risco. Mas acontece o seguinte, se a economia crescer, nós tivermos, a inflação for um pouco contida, nós passaremos a ter investimentos a mais longo prazo. Então o juro cai. Fatalmente o juro vai cair. Se o juro cair, você vai poder fazer investimentos a longo prazo com um juro baixo. Então o pequeno e a pessoa que trabalha, que tem realmente uma operação tanto industrial como comercial de serviço, mas que é eficiente, ela vai embora. E vai promover o desenvolvimento, aumentar o número de empregos. Hoje você conhece. A expectativa, portanto, é altamente positiva. Altamente positiva. Não só na área da economia. Nós estamos falando que vai terminar com o Ministério do Trabalho. E da indústria e comércio também. E da indústria e comércio também. Mas não tem problema. Não quer dizer, a estrutura não quer dizer. o que nós precisamos é desenvolvimento. Nós precisamos favorecer com que as pessoas empreendam e tenham liberdade para empreender. Eu, por exemplo, Felipe, sou favorável que um licenciamento, as coisas têm que ser sérias, corretas. Você licencia uma empresa, ela vai abrir, você não precisa fazer um monte de papelada que tem, visitar 25 órgãos para ter licenças para abrir a sua empresa. Você licencia a empresa e diz, olha, daqui 60 dias eu vou fiscalizar. Se a sua empresa não estiver atuando com tudo que foi pedido e exigido pelos órgãos públicos, nós vamos lhe dar 10 dias para fazer. Em 10 dias não fez, fecha, entende? É uma coisa. Só que aqui no Brasil, na nossa cultura, teve o jeitinho, teve o favorecimento, eu sou amigo do fulano, aqui vale muito o poder, a caneta, o amigo do amigo do amigo, porque vai dar um jeito. Acabou. Isso vai acabar. As pessoas não estão entendendo que daqui para frente as pessoas terão que, tanto o empresário terá que trabalhar, agir de uma maneira correta, como o trabalhador. Agora, essa é uma questão interessante, a gente vai ter que realmente mudar a nossa cultura. e para mudar a cultura vai levar um tempo. Até nós nos adaptarmos a isso. Concordo contigo. Levou muito tempo para tu passares a usar o sinossegurança? Não. Levou muito tempo para te parar de falar o celular no carro? De vez em quando ainda falo, eu confesso, mas é um erro. As pessoas aprendem que é um erro. Mas são coisas que estão acontecendo. Não, são coisas que estão acontecendo. Acho que os dois exemplos são bons. mas eu acho também é o seguinte, o cinto de segurança a gente pega e faz automático. De vez em quando a gente tem a tendência ainda de atender o celular. Mas se tu tomares duas ou três multas, vai aprender. Acabou. Vai aprender. Outra coisa, tu não entra no teu carro com a tua esposa e com os teus filhos e não bota o cinto de segurança. Sem prender o cinto. Porque se tu não prender o cinto, teu filho vai reclamar. Com certeza. Porque eles, aí é a diferença, eles já foram educados a partir disso. Nós ainda temos aqueles ranços ainda de vez em quando. Exato. Aquela memória que nos trai de vez em quando. Então eu acredito que é difícil. Não, eu acho que o teu exemplo é muito bom no sentido de que os jovens vão ter um novo Brasil. A gente aqui vai ter que correr atrás para também nos adaptarmos mais rápido a isso. É, e isso me preocupa. Só para te terem ideia, tu já leva teus filhos em alguma creche. bom, se tu for parar na frente de um colégio particular, do mais alto nível, fica apavorado de ver o que os pais fazem. E as mães. Isso é o meu. Isso é o meu. Isso é o meu. Isso é o que tem que começar a acontecer. Tem que haver uma mudança de cultura como um todo. Exato. Mas o exemplo do cinto de segurança é o fatal. quer dizer, há que mudar. E também, Felipe, nós temos que nos preocupar com as camadas menos favorecidas da população. Com certeza. Aconteceu essa semana um fato de um rapaz que foi assassinado dentro de um hospital que não tinha nada que ver com o crime. Houve um engano porque a característica física do rapaz era a mesma que um... É um absurdo que isso aconteça e é um absurdo que ainda haja tratamento nos mesmos hospitais de pessoas que estão lá em função de procurar saúde, de procurar um atendimento e ao lado deles estarem pessoas condenadas, os hospitais abertos do jeito que estão. Chegam lá, não é o primeiro caso, espero que tenha sido o último, mas não é o primeiro caso que aconteceu, porque afinal de contas a bandidagem está solta. É. Mas, Felipe, além de tudo eu sou muito esperançoso porque há muito dinheiro represado no Brasil há muito empresário querendo investir o agronegócio é muito forte no Brasil há intenção de tirar algumas amarras que prendem o investimento no agronegócio nós temos estradas muito ruins só que assim se você liberar fizer uma estrada uma concessão de uma estrada de uma maneira correta sem favorecimento nenhum sem corrupção com um órgão fiscalizador que veja que está sendo feito e liberar para empreendedorismo para parceria pública e privada o Brasil vira um canteiro de obras as próprias BRs agora privatizadas no Rio Grande do Sul essas últimas três preço a R$ 4,30 é um belíssimo preço para esses reais o que a gente tem que ter é que esses contratos sejam realmente cumpridos e esse foi um erro talvez que a gente não tenha conseguido trazer de fora o exemplo era bom pensaram certo mas a gente realizou mal porque a gente realizou na base da politicagem as agências reguladoras as nossas agências reguladoras foram acabar a mão dos políticos como troca de favor bota o fulano lá ele é amigo do ciclano não é assim agência reguladora é para fiscalizar para controlar realmente aquele setor nós temos uma aqui sensacional que é a do Santini que conhece bem o Santini o Santini é uma pessoa íntegra faz um excelente trabalho mas infelizmente em nível nacional não se reproduziu dessa forma exatamente mas Felipe as coisas vão acontecer a população no momento que começar a entender que estão mexendo no seu queijo cada um vai querer cuidar bem do seu espaço e não existe um povo não existe uma situação de um povo que olhando os seus interesses e deixando os interesses comuns de lado ele possa viver bem bom, para fechar tua expectativa portanto é alta em relação a Paulo Guedes do comando da economia no governo Bolsonaro tudo começa pela reforma da Previdência? também isso é inevitável já comentei alguns dias atrás que eu me aposentei com 65 anos e acho que eu deveria ter passado por um crivo de uma junta examinadora porque eu estou me aposentando com 65 anos estou na plenitude da força do meu trabalho e estou deixando outros que talvez com 55 deveriam se aposentar então eu acho que tem que ter critério todas as pessoas tem que parar de pensar somente em si elas tem que pensar numa coletividade nós temos alguns níveis de pessoas que não pode com 55 anos um policial não pode correr atrás de um bandido ele tem que achar uma solução também não dá para se aposentar com 55 anos ele vai viver mais 35 e nós temos que pagar todos tem que pagar então nós temos que entender que há que achar solução só que hoje as pessoas vivendo uma média de 76 anos se aposentando com 50 não é possível a conta não fecha e o que está acontecendo é isso o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão preocupadas em manter o seu benefício só que não vão manter não adianta por exemplo que nem o funcionalismo público vai chegar a um ponto que vão ter que fazer demissões nos órgãos públicos porque não vai ter como manter o que tem a máquina está muito inchada então as pessoas tem que se preocupar com isso tem que abrir mão no momento para ganhar depois e vamos dizer o seguinte a máquina está muito inchada não é na questão da segurança não é na questão da saúde não é nem na questão da educação a máquina está muito inchada em outros setores que o Estado não tinha que estar presente nós estávamos numa reunião da Fê Comércio essa semana e nós estávamos em mais ou menos 80 empresários e tinha um jornalista lá fazendo uma palestra e tal e eu o questionei aqui tem 80 empresários que representam outros estantes no Rio Grande do Sul que fazem emprego e dão emprego para 50% das pessoas no Rio Grande do Sul todos esses 80 100 empresários que estão aqui vão se aposentar com 5.600 reais depois de muitos anos e dando muitos empregos por outro lado tem um milhão de funcionários que ganham muito mais de aposentadoria do que esses então a média da aposentadoria do INSS é mil e poucos reais e do outro lado é 15 mil reais então nós não podemos mais conviver com essa disparidade e eu ouvi na Federação a palestra de um juiz que é presidente do TRF de São Paulo e ele disse isso ele disse olha não há mais como conviver com essas desigualdades não é uma questão de por exemplo você pagar 39 mil para o Supremo para os juízes do Supremo eu não posso dizer que um juiz do Supremo não mereça isso eu não me atrevo a dizer só que um momento não dá para se pagar isso então no momento nós temos que ver as coisas que podem ser feitas e que não podem ser feitas então nós vimos manifestações contra o fechamento do Ministério do Trabalho nós vamos ver outras manifestações mas a sociedade que tem que entender o seguinte foi eleito um presidente pela maioria da população e isso é da democracia e nós temos que ver nos últimos 16 anos nós vivemos um período que um governo resolveu como ia fazer e que não deu certo agora você tem que dar a chance e expectativa de que venha ter um governo que vai fazer tudo para dar certo porque se não der daqui 4 anos ele sai de lá e nós ajudamos a atirá-lo que é o bom da democracia exatamente nessa rotatividade bom Paulo ainda para fechar essa questão do Paulo Guedes vem aí um momento liberalizante você está no varejo o varejo brasileiro está preparado para esse impacto que pode vir dessa economia não está preparado vai vir gente de fora comprar o varejo brasileiro qual é a expectativa de vocês em relação ao negócio varejo o varejo mundial não vem ao Brasil Felipe porque ou vem e volta e alguns ficaram como é o caso da C&A mas a expectativa por exemplo a venda da C&A perto de uma Renner era muito insignificante porque nós temos o caso da Leal e Merlin que entrou com força nós temos outros casos assim mas a grande maioria do varejo mundial não vem ao Brasil ou deixou de vir ao Brasil pelo problema do tributário pelo problema das reclamatórias trabalhistas quer dizer o Walmart saiu foi embora do Brasil pelo reclamatório trabalhista é simples lógico que é uma reestruturação também que eles estão passando nos Estados Unidos é evidente mas aqui o Citibank é nosso banco e assim muitos outros então o Brasil não é para amadores não é para amadores não é para amadores e as coisas foram feitas com muito jeitinho ao longo dos anos e isso acabou quer dizer vai ser a concorrência hoje qualquer loja pode vender no mundo inteiro e qualquer loja do mundo inteiro pode vender aqui então você está concorrendo com o mundo a minha grande preocupação com muita liberalidade e isso não tem perfeição né Felipe nós temos que contar com isso é que as grandes empresas vão crescer mais e vão investir mais então o pequeno ele tem o varejo é interessante porque um pequeno pode se transformar em grande em 5 anos nós tivemos um exemplo que foi a reserva e temos outros exemplos assim no Brasil inteiro no norte na região central do Brasil de redes que se transformaram em poucos anos quer dizer você tem uma operação a operação ela funciona você não precisa expandir você pode arrumar investidores fundos de pensões tem muitos investidores do Brasil pronto para investir no seu negócio sem tirar sua propriedade quer dizer você tem uma operação que funciona é redonda faz direito aquilo que o consumidor quer ele cresce só que liberando muito a economia nós teremos muitos problemas com muitos pequenos que não estão preparados e não se preparam o grande problema do varejo é esse antes era comprar e vender hoje não é só comprar e vender tu tem que comprar saber para quem tu queres vender de que forma tu queres vender e aí passar a trabalhar sobre isso sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco com o Paulo Cruz aqui no Bate-Papo mais uma vez direto da Casa Bonita um beijo para a Marlene Wolff obrigado a ela por nos receber mais uma vez aqui a gente volta depois em intervalo comercial com o Paulo Cruz e falando a respeito de varejo o governo Eduardo Leite e também o que vem por aí em termos de Natal porque afinal de contas o Sindio Rojas quer agitar Porto Alegre e região nesse Natal 2018 em instantes aqui no Bate-Papo Casa Bonita sofisticação em todos os estilos Bate-Papo retorna conversando com o presidente do Sindio Rojas Paulo Cruz você terminou o bloco anterior falando a respeito do varejo que o varejo vai ter que se preparar é a questão da compra da venda mas o que vem por aí o Sindio Rojas está ajudando de que jeito o varejista de Porto Alegre a se preparar para esta competição toda de várias maneiras o Sindio Rojas tem uma consultoria tributária consultoria jurídica e tem uma consultoria de gestão disponível gratuitamente para o lojista faz um check-up na sua empresa faz uma análise econômica financeira e negocial e mostra para o empresário de que forma ele tem que atuar para sobreviver nesse mercado tão competitivo porque hoje as margens são diminutas a competição você está indo muito bem no setor ou no material de construção ou de confecção ou de bazar e daqui a pouco surge um concorrente ao lado com uma operação melhor que a sua e a coisa vai para o água abaixo então tem que se manter muito informado nós temos vários cursos de tudo que se trata no varejo desde a gestão como a vitrine como vendas quer dizer a pessoa pode se capacitar são gratuitos os cursos para os associados então é uma maneira muito forte nós temos também a Feira Brasileira do Varejo na sétima edição dia 28, 29 e 30 de maio com grandes palestrantes que nós estaremos indo em janeiro a Nova York trazer mais alguns palestrantes e algumas novidades que acontecem no varejo a FBV 2019 esperamos nós sem greve dos caminhoneiros porque afinal de contas vocês foram para a FIERGS avançou muito o espaço o ano que vem a projeção é de crescer mais ainda sem dúvida sem dúvida nós estamos junto com a RS Moda nós esperamos ter em torno de 120 a 130 expositores e novamente mais 40 palestrantes com muitos debates teremos lá nomes de renomados no Brasil e do exterior traremos novamente uma novidade do exterior dá para adiantar alguma coisa? não Felipe porque enquanto não tem o contrato assinado e realmente um contrato com palestrantes do exterior envolve dólar envolve a locomoção envolve uma série de coisas que nós estamos tratando disso antes de falar do governo Eduardo Leite está aí pedindo o aumento do ICMS mas vou pegar esse gancho ainda do que vem por aí esta semana agora amanhã segunda-feira para quem está acompanhando o programa que a gente leva ao ar no domingo depois tem as reprises mas no domingo apresse-se porque vai ter Edmur Sayane em Porto Alegre nesta segunda-feira com uma palestra já numa campanha do Natal Vivo a ideia é essa? exatamente para 1.500 pessoas no Bourbon Country o ingresso são 2 kg de produtos de alimentos não perecíveis o Edmur Sayane tem um longo trabalho no varejo no Brasil inteiro é uma pessoa com muita informação com muito conhecimento muito conhecido também e vai fazer uma palestra motivacional e falando um pouco de gestão mas motivando tanto o lojista como os seus colaboradores a vender muito bem no Natal que é o primeiro Natal que existe um outro clima no ar quer dizer há um otimismo há um otimismo no ar o Loja Viva em cima disso o que ele vai falar é o livro do Edmur que ele vai trabalhar exatamente em cima disso nessa palestra exatamente a expectativa do Natal esse ano é de crescimento de quanto? sem dúvida de quanto? ele não é é um crescimento em torno de 8% 8%? 8% por quê? eu te explico o ano não foi um ano fácil daquela greve dos caminhoneiros prejudicou muito a economia do Brasil mas já havia um pequeno pequeno crescimento e no segundo semestre depois que as coisas conseguiam se contornar nós tivemos eleição e agora há uma perspectiva de crescimento o comerciante ele adquire seus estoques em setembro no máximo até a primeira quinzena de outubro para receber as suas encomendas antes do Natal aí por volta de final de novembro agora primeira quinzena de novembro final de novembro ele está com todos os estoques em casa então ele não tem como fazer compra próxima ao Natal então ele tem que fazer uma previsão uma previsão que foi feita por uma pesquisa de CIDLOGES que daria em torno de 8% de crescimento então o comerciante baseado nisso faz essa compra preenche seus estoques assim o que nós vamos comprar no Natal nós vamos comprar muito eletrodoméstico muito smartphone nós vamos comprar muitas roupas presentes produtos de decoração normalmente muito presente pequeno para amigo secreto isso funciona muito mas o seguinte e qual é o ticket médio que você está imaginando em termos de Natal o ticket médio em relação ao ano passado deve subir em torno de 10% que deve chegar em torno de 94% as pessoas vão comprar então presentes num valor próximo a 100 reais na média na média isso é na média sim 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 próximo a 100 reais pode ser ali 80 e poucos pode ser 100 mas 90 é isso aí tá e aí as pessoas vão tanto para o amigo secreto quanto para a família é isso aí claro tem gente que vai gastar mais dependendo mas essa é a é como o black friday agora o black friday também a média é uma média de 117 reais quer dizer uns compram a mais outros compram a menos mas na média por exemplo para o natal tem algumas características os últimos dias são de compra de menor valor nos dias que antecedem o natal que as pessoas não tem tanta fila que podem escolher os produtos eles compram de maior valor mas na última semana é muito presentinho o amigo secreto é uma instituição hoje de presente eu só me ferro nesse negócio ah é porque porque eu deixo para comprar na última hora e aí eu acabo eu acabo comprando coisas mais não mais caras mas assim como eu vou eu vou muito aquilo vai agradar e eu não pesquiso tem que pesquisar tem que comprar antes tem que comprar antes porque o que acontece na União Natal nós contratamos esse ano teve um aumento de 40% nas contratações temporários para ajudar porque a venda do mês de dezembro é duas a três vezes maior que nos outros meses então não tem quadro funcional para atender aquela demanda então você contrata treina esse pessoal mas se tu chegar por exemplo na semana do natal todos os vendedores estão hábitos para vender um para atender o outro então não tem aquele tempo de te explicar o produto de ver o que é melhor então a pessoa sempre só que o brasileiro tem disso eu não sei se espera vencer o cartão de crédito espera receber o 10 terceiro mas o brasileiro tem muito disso a compra de última hora e isso faz com que ele nem sempre como tu disseste compre aquilo que adequa bom Paulo já me mostrou o otimismo em relação ao que vem por aí em nível nacional e o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro em nível local Eduardo Leite vai assumir junto com Bolsonaro primeiro de janeiro e essa semana agora começa uma luta dele na Assembleia Legislativa para prorrogar o aumento do ICMS o empresariado gaúcho parte está dizendo o seguinte olha a gente concedeu até aqui esse aumento quem sabe a gente prorroga mais um tempo e a outra parte está dizendo não não queremos mais chega porque a gente perde em competitividade com esse ICMS que nós estamos pagando no Rio Grande do Sul qual é a tua visão? bom Felipe primeiro eu preciso explicar o seguinte nós o Cindy Lojas apoiava o governo do Sartori porque era o nosso governador isso é o Cindy Lojas pensa sempre de maneira positiva e é democrata aquele governante eleito nós apoiamos nós não temos outra alternativa é o nosso governo e nós temos que querer que ele dê certo na outra eleição se nós não gostarmos a gente pensa em trocar mas nós apoiamos muito o governador Sartori tínhamos uma identidade muito grande o respeito muito grande não só pela pessoa do governador como o vice-governador Cairoli que é um empresário que tem uma visão empresarial da coisa fizeram muitas mudanças no estado do Rio Grande do Sul nós entendíamos no momento que ainda era a hora deles continuarem a fazer o que estava sendo feito de uma maneira correta bom ponto foi eleito a maioria da população decidiu que o próximo governador deveria ser o Eduardo Leite que é um jovem preparado preparou-se de 33 anos e agora nós não temos que falar no passado o passado passou então nós temos um governador jovem que deve implementar um outro sistema que nós conhecemos um pouco através do prefeito Nelson Marquesan que também como é o nosso prefeito nós apoiamos seguimos de perto fazendo aquilo que é possível fazê-lo para ajudar na administração da cidade e da mesma forma o Eduardo Leite ele deve implementar um outro tipo um pouco de ele deve fazer as mesmas coisas que o governo do setor estava fazendo de uma outra forma outros métodos não tem como fugir muito quanto ao aumento de CMS eu posso dizer que o seguinte na Fê Comércio onde nós participamos há alguns que pensam assim não é imposto não olha eu 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 tenho uma visão nós temos uma visão no Sindiloges que nós temos que olhar o todo o todo Felipe é que se nós tirarmos esse aumento agora abruptamente a economia do Rio Grande do Sul dá mais uma regredita lógico todo imposto é imposto excessivo ele bloqueia os negócios nós somos favoráveis a que diminua a carga tributária porque aí o empresário vai ter mais dinheiro disponível ele vai investir mais investindo mais ele dá mais emprego se diminuir a carga tributária sobrar mais dinheiro no meu bolso eu vou consumir mais também tu não vai guardar o dinheiro pode guardar um pouco aqui mas vai sobrar mais mas aquele que guardar tu vai investir claro então eu vejo que agora nós temos que ajudar o governador e eu acho que mas ele deve cumprir uma promessa que é de que depois de dois anos decresça gradativamente o valor imposto quando foi o aumento do ICMS eu fiz o seguinte comentário no rádio posicionei contra o aumento eu acho que foi um absurdo porque a gente está sempre a solução é sempre essa dos aumentos de impostos que é ruim para o nosso bolso mas eu me lembro mesmo o seguinte que eu fiz um levantamento da Assembleia e vi que ia passar o projeto e eu disse olha é um tiro no pé uma contradição o que eu vou dizer mas já que vai passar o aumento que se deu o aumento para o primeiro ano do futuro governador me lembro que conversei com vários deputados da situação e da oposição e todo mundo não, não, não é muito complicado agora mas eu disse mas gente está se vendo que não vai se conseguir fazer uma reversão em dois anos e meio três anos então e aí o primeiro ano do outro governo para a gente se dar não bom não gostaram da minha ideia eu não sou deputado tudo bem vem aí um novo debate é desgastante é desgastante e era óbvio que o novo governador fosse a reeleição do Sartori um novo governador eleito por qualquer partido ia precisar nesse primeiro ano de um fôlego sem dúvida e aí vamos de novo para esse desgaste todo da coisa muita gente que votou no passado por aumento de impostos agora vai querer pegar e fazer a sua média o que eu acho sempre ruim muito ruim a pessoa tem que manter uma coerência mas porque infelizmente é assim no Brasil todos eles aumentam mas eu espero que agora na minha organização foram eleitos muito bons deputados e novos e novos deputados e eu acho tem excelentes deputados e eu acho que eles vão fazer um debate positivo porque não tem mais tempo para casuísmo é que nesse caso agora ainda do Eduardo Leite ainda pega a Assembleia até 1º de fevereiro é a mesma Assembleia ou seja a Assembleia que deu para o Sartori o aumento vai negar para o Eduardo Leite tem mais essa situação de absoluta coerência aí tem muita negociação passa por muita negociação mas eu vejo sendo sincero eu acho que no próximo governo o PT e o PSOL vão continuar trabalhando contra porque eles só trabalham a favor deles é isso que eu até hoje não entendo como a população não entendeu eles querem deixar todo mundo num nível de pobreza igual inclusive a caça dirigente fica lá em cima no outro patamar mas eu acredito que os outros partidos vão começar a negociar melhor tem partidos que diminuíram de tamanho surgiu nova nós temos novos deputados do PSL alinhados com o governo central então eu acho que há uma negociação assim e também vejo que o Eduardo Leite é um jovem que tem uma disposição muito grande tanto para negociar ele enfrenta nós tivemos vários encontros com ele através da Fê Comércio do CIN de Lojas do CIN dos Com eu participei também as perguntas foram perguntas que o colocavam em poder ter que decidir determinadas posições e as posições deles foram firmes ele é uma pessoa firme eu acho que ele está preparado para fazer o que ele quer fazer evidentemente que o Rio Grande do Sul é um estado diferente dos outros pelas particularidades políticas que vêm ao longo dos anos e um lado e o outro mas eu acredito sinceramente que ele também vai ter o privilégio de pegar uma outra situação que o governador Sartori e o Cairo não pegaram que é o desenvolvimento econômico fatalmente o próximo ano nós teremos desenvolvimento econômico eu não sei se tu sabe crescimento da economia crescimento da economia sem dúvida eu não sei se tu sabe a previsão da safra do plano invento é uma previsão do outro safra quer dizer a gente vai ter aí não vai ter uma situação de queda na arrecadação que é o principal motor da economia gaúcha ainda o agronegócio o agronegócio indo bem a tendência é melhor se os outros setores responderem vão rar Felipe só no ramo têxtil que é onde eu sempre atuei nós temos um déficit de produção muito grande no Brasil tem muita coisa vindo da China muita coisa vindo do Peru de Taiwan da Indonésia quer dizer se nós formos fortalecer a nossa indústria têxtil nós precisamos de forte investimento e tem empresas do exterior que querem investir em empresas daqui agora esse número da indústria têxtil é um número que me impressiona na URS Moda o que o Rio Grande do Sul perdeu nos últimos anos porque a gente está importando tudo seja de Santa Catarina de outros estados brasileiros seja do exterior a gente perdeu muito espaço vocês estão tentando recuperar isso nesse trabalho em conjunto com a URS Moda como é que é isso? o que que acontece a indústria ela é muito rápida no crescimento nós precisamos treinar costureiras em 15 dias você treina uma costureira com máquinas de overlock várias máquinas de costura então a costureira senta ali e produz em 15 dias você treina o investimento você faz um investimento em uma indústria têxtil por exemplo você compra as máquinas o produto da máquina e vai pagar a própria máquina não há que botar muito investimento na frente e você vai faz um pedido compra o tecido com espaço com tempo para pagar entrega o pedido e recebe as duplicadas que vai poder pagar aquele pedido então o crescimento ele é vertiginoso pode ser vertiginoso foi isso uma das coisas que impulsionou a China foi isso me lembro que pagavam 45 dólares por mês para o chinês e o mundo inteiro reclamava hoje não pago mais isso ao contrário pago muito mais que a média do mundo e lá mesmo eles passaram a consumir a economia da China hoje cresce muito dentro interna e é isso que eu vejo no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes se tu sair ao redor da cidade de Porto Alegre tu vê quantas pessoas estão à margem do consumo que é aliás o que eu acho que o governo tem que se preocupar muito com isso não é dando benefício mas preocupar-se em trazer esse povo tanto para a educação para a cultura para o ensino como para o consumo se não der o direito desse povo aquela pessoa que ganha de 1 a 3 mil reais ela quer ganhar mais ela quer crescer ela quer ajudar seus filhos quer dar estudo para os seus filhos e se você não fizer isso aí volta para trás eu quero outra alternativa então eu vejo muito isso nesse governo e no setor terço como o desenvolvimento é rápido nós estamos tentando em primeiro lugar criar uma mentalidade no Rio Grande do Sul de que a gente não deve comprar 10 bilhões de produtos de fora do estado e fabricar aqui e vender aqui dentro para transformar aqui esse número de onde é que saiu esses 10 bilhões porque esse número impressiona são números da fazenda do estado nós temos esses números nós fomos buscar esse número na fazenda do estado que a fazenda do estado aliás diga-se de passagem que são que é quem paga que é quem arrecada eles sabem tudo sobre a economia do Rio Grande do Sul 10 bilhões são importados importados por ano no Brasil ou seja a gente poderia ter um pedaço dessa disputa com Santa Catarina mas também com China Taiwan todos os países que você citou aqui no Rio Grande do Sul e a gente já foi muito mais forte a nossa indústria muito representativa nós temos hoje ainda a PTNAT a Sul Textil que são empresas de nome nacional vendem para todo o Brasil são muito fortes e representativas mas as outras indústrias praticamente terminaram a indústria de Farropilha Caxias Galópolis essa indústria ficou menor nós não tivemos a gente já tem um setor de malhas interessante ali mas poderia ser muito maior muito maior e se houver o Rio Grande do Sul precisa do seguinte nós vamos resolver aqui os nossos negócios vamos nos juntar aqui e depois vamos ver o que a gente pode ter de diferente se o Felipe Vieira quiser ter um carro melhor que o meu primeiro nós vamos nos unir para comprar cada um um carro igual mas depois se ele quiser ter um carro melhor ele vai ver como é que ele vai fazer mas no Rio Grande do Sul não não há uma união a indústria gaúcha ela tem que primeiro no meu modo de ver ela tem que produzir um pouco de qualidade mais baixa ela produz uma qualidade muito alta que os preços se tornam excessivos e não conseguem vender para o seu próprio mercado e aí vem outros e vendem e deve também ter união a um ajudar o outro nós termos ter selagens comunitárias cooperativas tinturarias cooperativas e o crescimento é vertiginoso você vai para o interior do estado nós temos um exemplo de alguns clusters no estado em São Bom Princípio Erechim Sarandí a região de Sarandí vem crescendo vertiginamente por quê? porque alguns empresários tiveram sucesso e estão auxiliando os outros nós em Porto Alegre estamos olhando um pouco para o interior a gente o Rio Grande do Sul tem uma centralização muito grande em Porto Alegre o interior do estado ainda tem essas essas regiões que a gente observa pouco muitas vezes o trabalho talvez sim nós talvez estejamos olhando pouco mas as federações tem muita força do interior nós temos cidades pujantes nós tivemos a inauguração de um shopping em Passo Fundo maravilhoso quarta-feira quarta-feira um shopping maravilhoso um empreendimento com todas as lojas locais Passo Fundo só para ficar em Passo Fundo então quarta-feira a inauguração do novo shopping em Passo Fundo inauguração das lojas Lebes lojas Lebes em Passo Fundo uma nova loja lá vem aí a AVA em Passo Fundo 8 de dezembro a inauguração da AVA em Passo Fundo e a gente muitas vezes não olha para o Planalto Central é uma região de um milhão de pessoas em torno de Passo Fundo com uma economia pujante uma economia muito forte uma economia pujante uma economia do agronegócio muitas indústrias ali a região de Lajardo ligada ao agronegócio então você tem uma situação assim e muitas vezes a gente fica olhando para Porto Alegre para a região metropolitana talvez até para Caxias que tem uma tradição maior a Serra mas a gente esquece de outras regiões Passo Fundo é um exemplo Passo Fundo só essa semana Shopping Labs no mês que vem já vem uma Havan que é a primeira do Rio Grande do Sul lá é uma região que a gente tem que olhar mais exatamente todo o estado Pelotas também está oferecendo um crescimento então o estado do Rio Grande do Sul é um povo empreendedor e ele tem vontade e por isso eu digo o Eduardo a gente vai ter esse favorecimento que é o crescimento econômico nos próximos anos eu não sei se tu sabe que quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro quem fez essa junção foi o Winston Lin que é um liberal de marca maior e um empresário de sucesso uma família de sucesso uma entrevista para a Folha de São Paulo essa semana fez um negócio muito negócio o Brasil pode ser a nova China exatamente o Brasil se crescer 4% esse ano pode ser a nova China e é verdade é verdade nós temos muito o que nós temos de população de gente no Brasil que precisa produzir eu vou te contar rapidamente um caso de uma empresa de uma facção uma oficina que produz para determinadas indústrias e que tem 12 funcionários nesses 12 funcionários ele tem 8 senegaleses e haitianos e ele me convidou para ir lá eu fui visitá-lo e ele disse olha Paulo está aqui eu quis te mostrar isso aqui para te ver que 8 senegaleses e haitianos e 4 brasileiros a produção dos aqueles haitianos e senegaleses que trabalham eles trabalham durante o dia lá às 6 horas da tarde eles saem e vão fazer um trabalho de caminhão do lixo e percorrem 45 quilômetros colhendo o lixo e os brasileiros que estão trabalhando lá estão entrando no ritmo quer dizer é o exemplo não é só ensinar precisa de um exemplo só para ficar bem claro está todo mundo legalizado todo mundo legalizado só para alguém ensinar mas não não tem nenhum ele está legalizado naquele emprego e no caminhão do lixo também mas demonstra que eles vêm para cá qual a finalidade estão correndo atrás de uma oportunidade estão pegando dinheiro e mandando para a família deles lá e é isso que nós precisamos aprender se tiver trabalho Felipe e tem muita gente para trabalhar e não pessoas dizerem não precisa trabalhar precisa dar o bolso a isso bolso a aquilo não nós precisamos trabalho é trabalho precisamos valorizar o trabalho nós precisamos valorizar quem ousa quem empreende e que faz ajudar a roda da economia que é o que traz progresso desenvolvimento só para nesse caso todo que a gente está falando vem aí essa roda de economia girando no natal mas tu acha que o ano que vem como um todo 4% dá para pensar em termos de crescimento eu acho que dá 8% agora no natal para o varejo 4% o ano que vem para o varejo sem dúvida sem dúvida sem dúvida ou mais depende muito de como a confiança muda quer dizer há muito dinheiro o que tem de dinheiro na poupança no Brasil é uma coisa incrível e que está rendando muito pouco então se houver oportunidade de negócio os investimentos vão pipocar aqui vão pipocar ali e aí o Felipe compra um carro novo o outro hoje se tu passar nas ruas de Porto Alegre e olhar tu não vê as casas pintadas de edifício com pintura nova todo mundo segurou o investimento todo mundo segurou agora se a coisa se soltar nós teremos isso fatalmente lojas de construção vão vender mais as pessoas vão comprar mais roupa mais automóveis vão trocar os seus carros exatamente é uma questão de confiança é uma questão muito de confiança o Brasil tem 210 milhões de habitantes que querem e precisam consumir querem fazer a sua casa querem passar o fim de semana na praia querem comprar roupas novas querem ter conforto dentro de casa e isso nós temos que olhar assim e tem gente querendo vender para essas pessoas é certo Paulo obrigado sempre bom conversar contigo só lembrar mais uma vez o seguinte nesta segunda-feira Edmur Sayane loja viva no Bourbon Country na sem dúvida 2 kg de alimento não perecível perecível boas vendas natal 3025 8300 telefone do Sindilato Felipe prazer sempre estar contigo repete esse telefone 3025 8300 telefone do Sindilato onde consegue o ingresso gratuito tá e aí então nessa segunda-feira Edmur Sayane lá no Bourbon Country obrigado a você boas vendas aí um prazer sempre precisamos e vamos conversar mais com o Paulo depois vem um programa só sobre o FBV que vai ser um grande evento em 2019 depois que eles voltarem da NRF em Nova York a você muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui no BATV a gente quer agradecer e muito ao Guaracir Andrade ao Ricardo Orlandini pelo apoio da gente sempre aqui ao nosso querido Leandro e a todos vocês pela sua audiência sempre crescente nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Facebook no Instagram e no Twitter e é claro lá no nosso canal do Youtube onde esse programa está disponibilizado na íntegra este e os outros programas que a gente realizou ao longo desse período sempre aqui na Casa Bonita tá certo? até a próxima